Música 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 Fala ai galera Fereço Adrião Felipe Mais um vídeo de HC O retorno Galera nunca mais tinha que ser com a HC aqui no canal Ou Cessa Cê sabe que eu tinha Parar porque não tinha ser Ficou bom pra Traçar a HC mas esquece de focar Aí então Eu continuo a focar aqui no Música Galera Lagoa Puta que pariu Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Falou.